Gente, o mês de junho é um mês de informação e prevenção sobre a saúde do sangue. Ontem a gente falou aqui sobre a importância da doação de sangue. E hoje a gente vai destacar duas condições mais frequentes relacionadas ao sistema sanguíneo, anemia e leucemia. E para nos ajudar com essas informações, nós convidamos o doutor Sabas Vieira, que é oncologista, já está aqui na nossa salinha de visita. Tudo bem, doutor Sabas? Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Obrigado. Bom, a gente vai falar sobre esses dois temas. Eu gostaria de começar com o tema anemia. Para a gente entender um pouco mais o que é anemia. Anemia é considerada uma doença ou uma condição? Como que a pessoa adquire anemia? Então, anemia, nós temos dois grandes grupos, né? É um associado a problemas alimentares, porque a pessoa não consegue ingerir a quantidade de ferro, ácido fólico e vitaminas que são necessários para que o seu sangue seja produzido adequadamente pela nossa medula óssea, que é a estrutura que produz os componentes do sangue. E pode ser secundário a doenças. Então, várias doenças podem cursar com anemia. Então, é importante que a alimentação saudável, como a gente estava conversando aqui inicialmente, ela é fundamental para que se tenha uma saúde boa. Então, o que eu digo todo dia para os meus pacientes no consultório, é que para você ter uma vida saudável, e aí inclui a prevenção de anemia de todos os agravos principais que acometem os seres humanos, é importante você ter uma alimentação saudável, né? Que inclua frutas, verduras, legumes, de preferência as carnes brancas, feijão, que é um grande aliado, nosso famoso arroz com feijão. Então, o feijão é muito importante também para combater a anemia, que é uma causa ainda frequente em nosso meio. E pontuando especificamente nas mulheres, uma causa frequente de anemia é a menstruação. Então, as pacientes que têm uma menstruação excessiva, por exemplo, com frequência elas estão anêmicas. Então, hoje é uma conduta, inclusive, clínica, aquelas pacientes que menstruam um pouco mais, que você interrompa a menstruação para que ela possa se recuperar da anemia. E hoje existem medicações seguras que você consegue fazer isso. Então, no geral, são esses dois grandes grupos. Um grupo relacionado à ingesta de alimentos que você pode... Ou seja, a deficiência da ingestão de alimentos ricos em ferro, é isso? Isso, leva a uma condição de anemia crônica. Isso é comum em crianças, comum também em adultos. Gestantes também? Gestantes. E gestantes é mais ainda, porque, na verdade, a gestante, eles são dois seres, ao mesmo tempo, então ela vai precisar de um aporte maior. Tanto é que faz parte da consulta pré-natal a reposição de ferro para as mulheres que estão grávidas. Ah, doutor, vou pedir um instantinho para o senhor. Olha só, você que está assistindo aí o Vida Saudável, que quer saber um pouco mais sobre anemia e também leucemia, que são dois temas que a gente vai tratar aqui com o doutor Sabas. Manda sua pergunta para a gente, no nosso número, salva aí, 869-9927-0783. A gente está aqui aguardando a sua pergunta, tá bom? Então, doutor Sabas, para ficar bem mais claro para as pessoas, assim, de uma forma bem leiga, anemia é falta de ferro no sangue ou é pouco sangue? Não, na verdade, a falta do ferro, ele impede que a medula produza os glóbulos vermelhos, que é a que transporta o nosso oxigênio. É por isso que aquela pessoa que você olha, que está branca, as mucosas, bem branca, a pele, você olha para a mão dela, você faz isso, ela está com a mão branca, mas você faz na ponta do dedo, se você fizer no seu, você vai ver que ele tem sangue. Então, esse aqui é um testezinho para a gente saber se está anêmico, aquela quando a mãe da gente pediu para a gente olhar assim, lá dentro do olho da gente estava assim, branco, isso é um sinal de anemia? É um sinal de anemia. Quando você olha o olho, tem que estar vermelhinho, é isso, doutor Sabas? E normalmente quem tem essa anemia, ele está fraco, tem indisposição, qualquer atividade física que ele faz, ele cansa, nas fases avançadas, ele pode, inclusive, ter insuficiência cardíaca, edema de membros inferiores. Edema é inchaço, inchaço dos pés. Exatamente. Hoje não é mais frequente a gente ver esses pacientes com anemia primária, com falta de ferro, numa situação grave, porque eles têm o acesso, a saúde melhorou muito, então esses pacientes com frequência fazem exames e conseguem dar um diagnóstico da anemia numa fase, para você ter uma ideia, uma hemoglobina normal, acima de 11, 11,5, 12, ela é normal. Então, normalmente o paciente vai ter sintoma grave quando ela está abaixo de 8, então ele tem uma janela de oportunidade em que o organismo se adapta, então ele consegue viver muito bem com a anemia, que não seja uma anemia grave, sem nenhum sintoma importante. E o que a gente deve fazer para não ter anemia? Quais são as dicas? Então, alimentação saudável, né? Frutas, verduras, né? Quais frutas e verduras, doutor? Então, as saladas, ou seja, as saladas verdes, elas têm muito ferro. Folhagem. Folhagem, de uma forma geral. Brócolis tem muito ferro? Brócolis tem ferro. Feijão, que é aquilo que a gente já comentou aqui. As carnes vermelhas, embora a gente não recomende que as pessoas comam muita carne vermelha, mas comer carne vermelha uma vez por semana, aparentemente isso não traz grande impacto na saúde. A gente pensando já do outro lado, do aumento do risco de câncer por carne vermelha, doença cardiovascular, infarto, derrame cerebral. Então, é aquilo. Você pode comer de tudo, um pouco, para manter um equilíbrio. É o que eu sempre digo para os pacientes. Não adianta você querer focar em um alimento específico. Você deve comer de tudo e pouco, e variado, de forma que você não se torne uma pessoa obesa. E sempre diminuir a quantidade de carboidrato, comer o quê? Frutas, verduras, legumes, carnes brancas. Tomar sol, que é importante também para manter o seu equilíbrio de vitamina D. Então, esse cenário todo vai fazer com que você viva bem. Você não pode ficar pensando o tempo todo só em uma doença. Você tem que pensar de uma forma holística. O que é que eu posso fazer para diminuir? Eu tenho anemia, diminuir meu risco de ter câncer, de ter um derrame, um AVC, uma osteoporose. Ou seja, você não pode pensar na doença em si, em viver bem e ter qualidade de vida. Isso, e na prevenção primária, que é basicamente a mesma para todas as doenças. É aquela historinha do prato colorido, né, doutor Sabas? Exatamente. Então, quanto mais colorido é o prato, melhor diminuir os fast food. Então, nós devemos insistir, diminuir o fast food. Refrigerantes. Eu vejo muito adolescentes, até mesmo adultos, uma comida que você olha que não tem nada de colorido. É batata frita, né, enlatados, embutidos, que a gente sabe que todas essas substâncias aumentam o risco dos agravos à saúde. E quais são as doenças que elas têm como causa a anemia? Então, as doenças que levam à anemia e que você vai descobrir por anemia, nós temos várias. As leucemias é uma delas. Outros tipos de câncer, por exemplo, o câncer do trato gastrointestinal, um câncer de estômago, um câncer do intestino, pode levar a sangramento, um câncer do colo do útero. Anemias falciformes, que é um tipo raro de anemia, em que há uma alteração da forma da hemácia, e essas crianças, principalmente em crianças, levam a quadros muito de dor nas articulações. Esses pacientes precisam receber hemotransfusão. Não tem cura para esse tipo de anemia? Não, não tem cura. Esses pacientes, eles ficam em tratamento e quando precisam, eles recebem hemotransfusão. Então, de uma forma geral, um paciente que chega com anemia, você vai ter esses dois grandes grupos. A causa foi por causa da alimentação, ou ele tem uma doença subjacente que está levando àquela anemia. E algumas vezes, ele tem, por exemplo, sangramento nas fezes, pelo câncer do intestino, ou pelo câncer de estômago, em que ele não vê nenhuma alteração, porque é um sangramento microscópico, crônico, ao longo do tempo. Então, aí, uma investigação médica vai dizer quais são os exames apropriados para tentar identificar qual é a causa daquela anemia. Então, ela pode ser uma causa primária, porque você não está se alimentando adequadamente, e como pode ser uma causa secundária a uma outra doença. Tá bom, então. Fique um pouquinho aí, que a gente vai para um rápido intervalo comercial, tá bom? E na volta, a gente continua aqui com o médico Sabas Vieira, falando sobre como identificar precocemente a leucemia.